Tudo certo? Olha que slide legal. Então, sim, meu nome é Christian. Eu vou falar sobre o Nintendo. Então, eu sou do Canadá, de Montreal. Obrigado. Olá, pessoal da Live. Eu sou um desenvolvedor de Ruby. Então, eu faço aplicativos para o web em tempo integral. Mas no meu tempo livre, eu costumo fazer coisas aleatórias, porque meu cérebro faz isso. E nos últimos três meses, a coisa aleatória que eu estava brincando foi um Nintendo. Não é porque eu estava jogando no Nintendo, é porque eu quero entender como funciona. Então, tudo começou, eu acho que eu estava quase dormindo. E por algum motivo, pensei sobre o Nintendo e comecei a me perguntar como funcionava. E no começo, eu só queria entender como todas as pequenas partes trabalhavam juntas para exibir pixels na tela. Mas depois, desci a toca do coelho e, eventualmente, quis exibir meus próprios pixels em uma tela. Então, aqui é uma espécie de jornada de três meses que eu vou lhe mostrar. Então, para responder a minha primeira pergunta, é isso que o interior de um cartucho de Super Mario parece. Eles são chamados de placas de ROM. São chamadas de placas de ROM porque são basicamente apenas dois chips ROM. E o chip ROM é uma memória somente de leitura. O chip à direita é chamado de ROM do programa e é basicamente o código de máquina. É realmente o código do Mario. E no lado esquerdo, você tem um ROM de personagens. O ROM de personagens é apenas gráficos para o jogo. Então, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa para extrair os gráficos de um arquivo ROM. E é realmente um exercício muito divertido. Se você quer fazer, é apenas um formato binário muito simples e é muito bem documentado. É realmente divertido. Mas nem todas as placas ROM se parecem com isso. Essas são placas diferentes de ROM. Então, a Nintendo, quando fizeram o original Nintendo, eles sabiam que a tecnologia ficaria melhor ao longo do tempo. Então, eles fizeram de tal maneira que os cartuchos pudessem aproveitar esse avanço. Então, eu não sei se você está familiarizado com o Nintendo. O Nintendo não tem nenhum armazenamento. Então, a maneira como você jogaria um jogo difícil é que você teria que deixar seu Nintendo ligado durante a noite por muitos dias. Ou então, o jogo lhe forneceria uma maneira de inserir uma senha. Sim, uma senha. Uma senha muito longa para alguns jogos. Mas então, Zelda veio e Zelda introduziu o cartucho de Zelda. Tinha uma bateria e a bateria estava alimentando a RAM. É fora de série para mim. E essa bateria aparentemente dura seis anos. Então, se você ainda tiver Zelda hoje, aparentemente você pode simplesmente ligar a bateria. Uma coisa muito legal. Então, eu comecei a descer na toca do coelho. Então, esse é meu primeiro programa. E você pode olhar para isso e dizer, Espera, isso não é um programa. É uma tela em branco. E eu digo, Não, não é uma tela em branco. É uma tela preta. Na verdade, tenho orgulho daquela tela preta porque essa tela preta me tomou muito tempo. Eu sou um desenvolvedor de Ruby. Eu trabalho com linguagens de alto nível. Eu sou um desenvolvedor autodidata. Eu não fui para a faculdade. Nunca fiz assembly antes. E sim, demorei um pouco para descobrir como exibir a tela preta. Tive que ler sobre o NES, que é... O NES foi lançado em 1985. Então, apenas encontrar informações sobre isso foi meio complicado. Então, eu tive que encontrar ferramentas para escrever assembly para o NES, e que era muito complicado também. De qualquer maneira. Então, eu estava aprendendo isso com um amigo, e ele estava fazendo a sua própria pesquisa do seu lado, e eu estava fazendo a minha. Isso foi tipo... Ah, esse é o slide errado. Eu estava conversando com o meu amigo e ele... Ok, alerta de spoiler. Essa foi a próxima. O próximo passo. Eu tenho uma bola e ela está na tela e eu... Oh, meu Deus! Funciona! E ele... Como assim? Oh, meu Deus! E eu... Sim! Oh, meu Deus! Então, eu disse... Espera um minuto. É normal estarmos animados em exibir uma bola? Sim, totalmente. O NES é alimentado pela CPU 6502, que é a mesma coisa que alimenta o Apple II e outros consoles antigos. Por isso, acaba que você não pode usar linguagens de alto nível para a CPU, porque tem 2 MHz. Seria muito lento. Então, você tem que falar sua linguagem. Você tem que falar código de máquina para ele. E eu não sei você, mas eu não quero escrever o código em hexadecimal o dia inteiro, já que eu estava acostumado a escrever uma linguagem de alto nível. Então, é aqui que a série de ferramentas CC65 entra em cena. Então, isso é basicamente um assembler e um linker. E o linker lhe dá arquivos NES, ROM, que podem ser executados em emuladores. E isso lhe dá, isso permite que você escreva o código. Eu digo código, porque, bem, quero dizer, ainda é super baixo nível. Não é o código que você esperaria, não é a linguagem de alto nível ou qualquer coisa. Para que você possa ler e escrever na memória, você pode adicionar ou subtrair, e você pode comparar números, e em seguida poderá pular em torno do seu código com base nessas comparações. Então, é muito, muito limitado. E o que a CPU fará é, basicamente, irá apenas instrução por instrução. Ela executará seu código, e é o que você tem para construir no jogo. Então, sim, alerta de spoiler. Mostrei isso anteriormente. Mas este foi o meu segundo marco. Consegui exibir uma bola. Isso foi incrível. Eu estava tão feliz. Então, o que eu tinha que aprender para exibir essa bola é o que é chamado de unidade de processamento de imagens. E esta é basicamente a placa gráfica para o Nintendo. É capaz de exibir uma imagem de 256x240 pixels, no qual você perde cerca de 5% da imagem por causa do overscan das telas antigas de CRT. Você não pode usar RGB. Aprendi isso. Então, você está realmente limitado a uma paleta de 54 cores, e você só pode usar 25 cores de cada vez. Super limitado. Não é poderoso o suficiente para permitir que você renderize um pixel por vez. Então, em vez disso, a tela é dividida em ladrilhos de 8x8, para que você possa controlar cada ladrilho. Você tem duas camadas, você tem uma camada de fundo e uma camada de sprite. E sprites são apenas objetos de 8x8 com coordenadas XY. E acontece que para escrever jogos, tudo o que você precisa fazer é escrever no endereço de memória certo. Isso é legal. Você não tem chamadas de função. Basta escrever para o ponto certo e é assim que você exibe coisas. Marco número 2. Estamos... 3, desculpe. A bola se move e salta nas bordas. Eu estava feliz. Então, aqui está a minha conversa com o meu amigo. Eu enviei o vídeo. E ele... Oh, meu Deus, espera. Isso é real? E eu... Sim, é real. E ele... Não acredito. Sim, é real. Então, a maneira que eu consegui fazer isso funcionar é que eu precisava de uma maneira de saber quando o tempo passa, certo? Acontece que o NES renderiza a 60 quadros por segundo, e entre cada quadro, você tem o que é chamado de blank vertical. Você tem um pequeno período de tempo onde você pode preparar os gráficos para o próximo quadro. E isso vai desencadear uma interrupção. Uma interrupção é apenas uma maneira de dizer à CPU Hey, pare e vá aqui. Então, se eu tiver esse loop infinito que está apenas incrementando números o tempo todo, e o interruptor NMI liga, ele trará o contador do programa para a interrupção, e então eu poderia fazer minhas coisas. E então, pode voltar para onde quer que estivesse antes da interrupção. Então, Marco 4. Sim, eu aprendi a ler entradas do controle. Acontece que entradas do controle são apenas um endereço de memória especial que você pode ler, o que é incrível. E acontece que o Nintendo só tinha oito botões possíveis, que se encaixam muito bem em um byte. Por isso, quando você pressiona um botão, ele apenas alterna um bit. E se você pressionar dois botões, irá alternar dois bits. E então, o que você pode fazer em Assembly é poder ler o local de memória certa, e em seguida, você pode fazer com que os operadores bitwise vejam se o botão é pressionado ou não. Muito legal. Marco número 5. Eu estou jogando contra um robô. É um robô muito injusto, porque tudo o que a IA faz aqui é definir a posição Y da raquete para o Y da bola, para que eu nunca possa ganhar. Mas, pelo menos, eu posso poder testar o meu programa e ter certeza de que os movimentos funcionam e tudo mais. ferramentas. Ferramentas. Há um emulador popular chamado FCEUX. Eu não sei o que isso significa. Mas a versão do Windows tem um depurador. Eu não tenho Windows, eu uso Mac. Então, eu tenho que usar o Wine para executar esse emulador, essa versão do emulador. E ele tem um depurador muito legal. Você poderia definir pontos de interrupção. Você pode assistir a memória. Se vocês conseguem ver, eu não sei se está claro, mas você pode ver como a memória fica mudando. Isso é porque você sabe que a bola está se movendo e as raquetes estão se movendo. Você pode ver tudo isso. Realmente útil quando você está trabalhando no código Assembly, porque você não pode fazer console.log ou coisas assim, certo? Acontece que este emulador tem suporte para a Lua. Então, Lua é uma linguagem de script. E você pode avançar o quadro. Você pode ler e escrever na memória. Você pode fazer coisas legais. Você pode sobrepor coisas no topo da interface do usuário para ajudá-lo a depurar. Mas aí eu... Espera. Lua... Você pode fazer testes de execução com Lua? Certo? Então, sim. Você pode. Então, eu escrevi alguns testes de unidade para garantir que meu jogo funcione enquanto eu desenvolvo. E posso ter certeza de que não introduzi nenhum bug. Então, sim. Dois testes. Sim. Em termos de recursos, há essa grande wiki chamada NASDev que basicamente explica tudo sobre o Nintendo. E eu descobri que aprender Assembly era realmente difícil de entender a princípio. E acontece que o Nintendo é muito antigo e há um monte de diferentes emuladores e eles são todos de código aberto. Então, acabei encontrando um emulador em Go e sempre que tinha problema em entender como o Assembly do 6502 funcionava, acabava abrindo o código do emulador e descobrindo. Então, os próximos passos... Bem, eu quero melhorar o jogo, ter uma tela de título. Eu eventualmente quero colocá-lo em um cartucho real. Eu não sei como fazer isso ainda, mas eu vou descobrir. Eu quero abrir o jogo para que outras pessoas que desejam aprender Assembly e 6502 possam fazê-lo. E eu vou estar começando um canal no YouTube e realmente indo a fundo em como eu fiz esse jogo. Realmente ajudando os espectadores e indo passo a passo sobre como fazer um jogo como esse. Então, meu nome é Christian, espero que tenham gostado da palestra. É isso. Obrigado.